Então, a Hanukkah está chegando. Ano passado a gente deu receita do latkes convencional e aí eu quis procurar um latkes diferente. Você sabe que em Hanukkah a gente costuma comer coisa frita por causa do milagre do óleo e é a única época que a gente tem autorização até do cardiologista para comer fritura. E essa é bem diferente com coisas legais, acho que o pessoal vai gostar. Lápis e papel na mão, vamos aos ingredientes. Latkes de batata e alho poró. Cinco batatas, a parte branca de dois alhos poró, três ovos, sal, pimenta e óleo para fritar. Tudo anotado, vamos ao preparo. As batatas estão aqui, cozinhei as batatas com casca, descasquei e amassei, estão simplesmente amassadas. O alho poró está aqui, refoguei, vou misturar aqui. Vamos temperar com um pouquinho de pimenta e sal. E aí vamos misturar isso. Aí a gente vai fazer esse rolinho. Vai cortar o rolinho como se fosse um nhoque. Exatamente como se fosse um nhoque. Passa ele na farinha. Passa ele no ovo. E aí a gente vai fritar. O óleo bem quente, vamos fritar os latkes. Frita rápido, né? É, deixa dois minutos de um lado, depois vira os outros minutos do outro lado. Isso acompanha a carne e o frango também, né? É. Pode ser junto, né? Pode ser junto, pode ser só... Pode ser aperitivo, pode ser puro, pode ser de tudo que é jeito, né? Vamos agora à prova do latkes. Cuidado para não queimar a boca. Desmancha na boca. É uma delícia, né? Que bom, que bom. Gilda é uma delícia mesmo. E leve, leve. É. Massinho. Obrigado, Gilda, por sua participação no nosso quadro. Você é sempre muito bem presente. Obrigada. E... Hanukkah Sameyer. Hanukkah Sameyer. Esse ano a gente vai poder variar. Hoje estamos na padaria do Lá da Esperança e vamos aprender a fazer sufganiote. Vamos passar para os ingredientes, então, do sufganiote. Sufganiote. 1 kg de farinha de trigo peneirada, 25 gramas de fermento instantâneo, 7 gramas de sal, 120 gramas de açúcar, 120 gramas de margarina, 4 ovos, 250 ml de leite de coco e 150 ml de água. Primeiro, nós colocamos a farinha já temperada. E peneirada. E peneirada. Botamos o fermento, misturamos um pouquinho, o açúcar, o sal e a margarina. Misturar bem. E colocamos os ovos. Aqui nós temos leite de coco misturado com água. E a massa vai ficando pronta. Depois que a massa estiver pronta, ela vai para a estufa, para poder crescer um pouquinho. E vamos fazer as bolinhas do sufganiote. Agora a massa já está pronta, já está toda fofinha. E depois disso, nós fazemos as bolinhas que são os sufganiote. Esses sufganiote vão agora para a fritura. Os sufganiote já foram fritos e já foram colocados açúcar e canela. Agora vamos ao recheio, não é isso? Agora vamos rechear. Pereira vai rechear. Você pode botar o recheio da sua preferência. Pode ter chocolate derretido. Nós estamos aqui recheando com goiabada e creme. Mas você pode rechear com o recheio de sua preferência. Não está muito açucarado. É muito gostoso. Fácil de fazer. Eu aprendi a fazer, eu não sabia. Está vendo? A gente compra pronto, né? Agora já sei fazer. Olha. Hanukkah Sameya para todos, tá? Que a gente tenha um ano com muitas luzes. Hanukkah Sameya. Hanukkah Sameya para todos. Haksameya.